eu vou mostrar vocês hoje o manejo completo de alimentação a propriedade espelho de seca utilizando o capim super essencial e a palma gigante juntamente com o proteinado mostrar como é que eu conto os animais e os animais se alimentando com essa alimentação que eu no curso e mais já vão descer aqui agora o corredor vou gravar tudo para vocês em outros vídeos vamos participar comigo aí acompanha até o final e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.